Música Uma cerimônia para entrega de viaturas e equipamentos de proteção individual para a polícia militar foi realizada nesta quarta-feira, dia 31 de março, na Assembleia Legislativa. Os materiais foram adquiridos pelo governo do estado, com recursos de indicações de emendas parlamentares de 23 deputados estaduais. Evidentemente que a gente precisa fazer um destaque para a sensibilidade dos pares aqui da casa, né, deputados e deputadas. Sensibilidade em entender que este é um setor de suma importância para Santa Catarina e para os catarinenses. Porque ao tempo em que você leva segurança, você não está só fazendo segurança. Neste momento estamos enfrentando uma grande pandemia e a própria polícia do estado de Santa Catarina faz saúde ao tempo em que evita com que as pessoas se aglomerem. Então esse setor da segurança pública, ele é muito abrangente. E os deputados que estão por todo o estado de Santa Catarina, eles conseguem sentir lá na base qual a necessidade do seu município. E a conversa entre órgãos dos poderes é muito importante porque afina aquilo que realmente são os melhores investimentos para Santa Catarina. E a emenda parlamentar permite isso, permite com que o deputado, lá na sua base, capte a necessidade e faça esse suporte ao governo catarinense para que as políticas, elas sejam encontradas da melhor forma para fazer com que o catarinense se sinta cada vez mais seguro. A governadora interina, Daniela Cristina Reiner, falou da importância dessa parceria entre o parlamento e o governo do estado. São 69 viaturas, armamentos e equipamentos de proteção individual, como coletes e capacetes balísticos que serão distribuídos em 38 municípios catarinenses. Um momento especial, a polícia militar aguardava por todos esses equipamentos, pelas viaturas, enfim, pelos armamentos, equipamentos de proteção. Um investimento de mais de 11 milhões, são 38 municípios que receberão, serão beneficiados. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Dione Tonetti, ressaltou a importância de uma polícia bem equipada e com estrutura para garantir a segurança em Santa Catarina. É de extrema importância essa ação de parceria com os deputados estaduais de fazerem indicações de emendas parlamentares para aquisição de viaturas e equipamentos. Potencializar as ações do nosso policial, dando equipamentos de proteção, dando viaturas em melhores condições, reflete na melhor qualidade da prestação de serviço e, consequentemente, uma segurança melhor à nossa sociedade. O investimento total é de R$ 11.453.777,96, que serão aplicados em atividades de policiamento ostensivo, tático, de trânsito, rede catarina de proteção à mulher e do PROERD. Eu fico feliz com essa união de esforço entre o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, atendendo, é claro, o município. E nós, como FECAM, ficamos felizes, porque as coisas acontecem, é no município. E segurança pública é prioridade para todos nós. Nós só temos a agradecer à Assembleia e ao governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto